E ae J.Rui, ta vindo por cima da nuvem mané, ta tipo foguete J.Rui, segura o foguete O DJ Rui foi pra Itália, apresenta o rajagão Novinha safada, cachorra piranha, ela gosta, é do Mandelão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão O DJ Rui foi pra Itália, apresenta o rajagão Novinha safada, cachorra piranha, ela gosta, é do Mandelão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão O DJ Rui foi pra Itália, apresenta o rajagão Novinha safada, cachorra piranha, ela gosta, é do Mandelão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão O DJ Rui foi pra Itália, apresenta o rajagão Novinha safada, cachorra piranha, ela gosta, é do Mandelão O DJ Rui foi pra Itália e bunda, ó, bunda no chão O DJ Rui foi pra Itália e bunda, ó, bunda, ó, bunda no chão 병 Ruivo, segura o foguete Tchá, 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 tchá DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos madinhas Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá